Eu queria também te perguntar sobre o Google Vault. Por quê? Porque muita gente chega aqui na Conecta perguntando sobre o Google Vault, achando que ele vai solucionar a vida e que contratando o Google Vault não vamos ter mais problemas nenhum de segurança da informação. Isso é verdade? Isso é mentira? O que você traz aí para a gente? Quais são as observações com relação a isso? O Google Vault, todo mundo tem ou imagina que ele é somente uma ferramenta de backup. Mas, na verdade, o Google Vault é como se fosse um cofre onde ele armazena todos os e-mails, chats e arquivos da empresa para ajudar você a fazer uma descoberta. Então, vamos supor que, por exemplo, vocês tiveram um dado vazado, tiveram ali o projeto X, o projeto Y vazado da empresa. Como que vocês fariam para descobrir quem foi que vazou? Poderiam ter que ir lá no log do Google, do painel de controles e tentar verificar, mas também, caso vocês quisessem verificar no e-mail do usuário, quem foi que enviou aquele e-mail, aquela informação por e-mail, ou como a gente sabe que no Google tudo gera um e-mail falando com quem compartilhou, para onde compartilhou, teve aquela informação compartilhada, vocês teriam que entrar basicamente usuário por usuário e fazer essa pesquisa na conta desse usuário e até mesmo ele poderia ter apagado aquele e-mail, por exemplo. Quando a gente fala de Google Vault, ele é justamente esse cofre, essa guarda de todos os documentos, as informações desses e-mails, e para você fazer uma descoberta para o administrador do Google Vault, quem tem acesso a entrar dentro do painel do Google Vault, poder ali fazer pesquisas. Por exemplo, você pode pesquisar a palavra projeto X e aí o Google Vault vai trazer todos os e-mails de todos os usuários, todos os chats, tudo que teve a palavra projeto X ali divulgados, ou enviados, no caso. E dessa forma, o administrador pode fazer também a exportação desses dados, principalmente para algo jurídico, para provar ali para o judiciário, alguma coisa do tipo, que aquele usuário vazou aquela informação naquele e-mail ou naquele arquivo, e também dá para descobrir se ele deletou também, fica lá salvo os arquivos e os documentos, os arquivos e os e-mails que ele excluiu também. Porque às vezes o usuário enviou, excluiu o e-mail, e até isso a descobriu um ano depois. Então, dessa forma, o Vault garante com que você consiga reter todas essas informações, todos esses arquivos, tudo você tem que criar, na verdade, regras de retenção. Você pode criar regras de retenção só de arquivos excluídos, você pode criar regras de retenção de arquivos que tenham um certo tipo de palavra-chave, tem diversas regras de retenção que você pode criar. E aí você pode exportar esses dados também, por isso que muitos acabam confundindo e usando ele para backup. Porque você pode criar uma regra de retenção que qualquer arquivo ou qualquer e-mail excluído da empresa seja retido. E caso alguém precise daquele arquivo, daquele documento, você tem ele retido, você pode exportar ele e importar novamente para o Google Drive ou para o e-mail do usuário. Então, acaba usando também para backup. Mas ele é muito mais poderoso do que isso. E aqui tem um grande... Eu coloquei um disclaimer, um alerta. Cuidado, pois quem tem acesso a esse Google Vault consegue sim copiar e exportar todas as informações da empresa. Então, o administrador do Google Vault consegue criar uma regra que retém tudo, que grava tudo, inclusive todos os arquivos, todos os e-mails, e a partir de um botão faz uma exportação e consegue baixar todos esses dados de todos os usuários da empresa de uma vez só. Por isso, muito cuidado com quem tem acesso a essa administração do Google Vault também.